Música Oi só, eu sou a Bruna Marcela, da TV Multislay, Coisa de Criança, do programa Coisa de Criança. Bruna, o que é a sua ideia do programa? Olha só pessoal, oiê, pessoa preciosa, é um prazer estar aqui, vai ser lindona, eu sou a Bruna, eu adoro que ela só tem 8 anos, mas já tá aí na carreira de modelo, de bloguinha, de youtuber, sei que eu ainda vou viver nos palcos da vida aí, estou na torcida por você, porque tudo é coisa de criança, né? Pois é pessoal, há 10 anos que eu estou no segmento Fã Juvenil em Fortaleza, apresento concursos, eventos, desfiles, sou mestre de sermões e apresento um programa chamado Coisa de Criança, que começou desde os meus 11 anos. Hoje eu tenho 18, e desde os meus 11 anos que eu apresento esse programa, que aborda as mais variadas pertinentes do mundo enquanto juvenil, saúde, moda, entretenimento, educação, enfim, tudo show, show, show. E como foi que eu comecei? Foi um desfile que eu estava participando, e aí eles me acharam lá, eu sempre desfilava com caras boas, jogava com meus sonhos, beijos, festas, mudaram, show, 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 show. E aí eles viram que eu era bem comunicativa, bem carismática, e aí eles me chamaram e me mandaram uma mensagem lá no tempo do Ocult, e olha só, me mandaram uma mensagem, e aí disseram que eu ligasse o dado de contato, que eu faria a parte de um fecho. E nessa época, nesse desfile, também tinha um par e muito menino, que eram patrocinhas, unicas, e aí eu achava que eu nem tinha chance, né? Então eu nem me interessei, nem tem muita bola, porque eu achei que eu nem me achei bonita. E aí, depois de alguns meses, eles me ligaram, ligaram e disseram contato com a minha mãe e disseram que eu passei no fecho. E é assim que acontece, né? Porque todo mundo tem talento, é só descobrir, acreditar, correr atrás, e eu mostrar serviço. E eu deco meus sonhos antes que eu fiz quando eu trabalhar, porque é tudo uma diversão, né? Comecei também desfilando em uma agência do modelo, que é chamada A Estímica Talentos Brilhantes. Ganhei vários concursos, tive música que ser a menina, uma da Mari Moura, a menina da Argentina, e fui ficando conhecida. Então eu indico a todos vocês, crianças, passionistas, donas, príncipes de crescimento, que participam de eventos assim, de desfile, de fotografia. E parabéns aí também aos pais que sentiam os seus filhos, que acreditam no talento dos seus filhos, seja qualquer profissão, seja para residentes, seja médico, seja advogado, seja qualquer coisa. Parabéns aos pais que vão à luta mesmo, à luta de realizar os sonhos dos seus filhos, que continuem assim, e se divertindo muito, porque tudo é coisa de casa. Eu me sinto muito feliz, porque eu amo o Dora, trabalhar com a criança. Quando eu era pequena, quando eu tinha os meus catinhos, eu participava muito de shows de imagens motivos, de palhaços, de mágicos. Todos os domingos eu frequentava um shopping, casa, na minha casa, e eu sempre participava. E aí, fui conquistando um público, todos os domingos, e as pessoas iam lá para me ver participando de brincadeiras, acredito. E aí, de não me ganhar de brincadeira, eu acabei me tornando assistente de palhaços. E antes dos palhaços, mágicos, doutores, entrarem no palha, eu pedia para dar uma palhinha do meu show. E aí, eu desci lá, eu jogava no mesmo, tinha uma bolsinha de luz, eu jogava o balcão para a plateia. E aí, surgiu uma oportunidade de eu fazer o meu primeiro show de animação infantil, do Dia das Crianças. Olha aqui, quando o palhaço chegava, eu fiquei lá no lugar dele, esperando ele chegar. E aí, eu disse, mãe, é a minha chama. Eu fui lá e fiz o meu primeiro show de animação infantil, e também, nessa mesma época, apresentei o meu primeiro concurso de desfiles, né, de beleza, apresentado. Júlia, você tem uma opção de salão? Não, nada, nada, nada. Eu vou trabalhar modelos? Eu não, gente, eu sempre pensava que eu modelo, eu sou de show, porque era esse tipo de modelo, né, eu sempre fui fora do padrão. Eu sempre fui homem. Show, 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 tudo coisa de criança, bem? Agora, que é tipo, que eu sei. Nada, eu sou a pessoa que trabalha no mundo, não é, eu fico trabalhando com a voz e amando trabalhar com as crianças no mundo enquanto eu venho. Não, porque a gente se deserte, entendeu? Exatamente, porque quando a gente faz paixão, é sucesso garantido. Então é isso aí pessoal, me sigam, me acompanham nas redes sociais. Bruna Damasceno no Facebook, Instagram, Bruna Damasceno e Reinaldo. E saiba de todos os eventos que eu vou participar e que você também pode participar. Tudo show, show, show! Deixa o like no seu canal!